Olha essa ideia de como fazer o frango perfeito no Natal. É muito fácil de fazer. Aça mais rápido e fica delicioso. Os ingredientes são simples. Vamos ao passo a passo. Pegue um recipiente e coloque um frango inteiro e limpo dentro. Esse frango aqui. Estou usando peso 1,6 kg. Para que o tempero penetre muito bem na carne, faça furos assim com uma faquinha. Aproveita e já me conta de qual cidade você está nos assistindo. Agora pegue o suco de um limão e passe em todo o frango. Espreme, espreme, espreme. Lembrando que você pode usar o tipo de limão que mais gostar. Agora coloque 4 dentes de alho picadinho. Nessa etapa, você pode utilizar os temperos de sua preferência que vai ficar delicioso. Coloque uma colher de sopa de sal. Uma colher de chá de páprica defumada. Agora misture tudo muito bem. Agora, além dessa receita, eu vou te dar uma outra dica incrível. Você sabia que você pode sacar o seu FGTS na hora que você quiser de forma fácil, rápida e segura? Não perca essa oportunidade e já clica no link e deixei na descrição desse vídeo e aproveite. Para deixar o nosso frango ainda mais gostoso e especial, vamos rechear cada buraquinho que fizemos lá no começo com um pedaço de bacon. Você também pode preencher esses buraquinhos com linguiça calabresa, pedacinhos de cenoura e o que mais sua imaginação mandar. Já está gostando da receita? Então não esqueça de se inscrever e de nos seguir nas redes sociais para não perder nada. Olha como nosso frango ficou recheadão. Que delícia! Agora pegue uma forma com buraco no meio. Essa que estou usando tem a medida de 23 por 8 centímetros, mas se seu frango for maior, use uma forma maior também. Unte essa forma com azeite ou manteiga. Por favor, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Lembrando que vou deixar um comentário nesse vídeo com todos os ingredientes que estou usando para preparar esse frango delicioso. Para aproveitar todo o sabor do frango, quando estiver assando, vou colocar no fundo da forma batatas cortadinhas. Nessa parte, você também pode colocar outros legumes de sua preferência que vai ficar delicioso. Coloque um pouco de orégano e misture. Agora pegue o frango que temperamos e coloque ele em pé usando o cone da forma. Aproveite todo o tempero que ficou no recipiente despejando sobre o frango. Agora, para ficar ainda mais gostoso e deixar o frango douradinho, espalhe um pouco de manteiga derretida sobre todo o frango. Agora leve o frango ao forno a 180 graus céssias por uma hora ou até que esteja assado e douradinho. E olha como ficou lindo o nosso frango recheado com bacon. Super assadinho e delicioso. Aproveita e já me conta para quem você faria essa receita. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.